É uma guerra de espada, um sarra-sarra. Olha só, ô, senhor Renner, você fez eu imaginar coisas aqui terríveis! Eu sou hétero, rapaz. Imagina ele tendo seu colcheio de bosta. Eu sou hétero, rapaz, eu gosto de xereca. Isso nunca aconteceria, rapaz. Tu me respeita, hein? Seu boiolinha, tu me respeita, rapaz! Algum problema é disso, é isso? Não. Mas o que ele fez eu imaginar, eu falei.